O líder do Parlamento da Venezuela, de maioria opositora, Júlio Borges, comentou nesta terça-feira a qualificação de ditadura dada pelo presidente francês Emmanuel Macron ao governo de Nicolás Maduro. Para ele, a declaração mostra que a comunidade internacional apoia uma mudança no país sul-americano. Hoje o presidente da França, o senhor Macron, disse que na Venezuela não há democracia, que na Venezuela há uma ditadura. Também hoje, e estou falando só das notícias de hoje, o presidente do Parlamento Europeu, com quase 30 países, disse que na Venezuela não há democracia e que o país precisa ser pressionado para que haja democracia. Borges disse ainda que o Vaticano, a União Europeia e toda a América Latina não apenas condenam a constituinte, mas dizem claramente que não a reconhecem. Ele é acusado por Nicolás Maduro de promover sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, depois que, na sexta-feira, um decreto da administração de Donald Trump proibiu negociar a dívida emitida pelo país sul-americano e sua petroleira estatal, PDVSA. Nesse mesmo dia, Maduro, que denuncia a medida como um bloqueio financeiro, pediu a abertura de um julgamento por traição à pátria contra Borges e outros líderes opositores, por viagens que fizeram ao exterior em busca de apoio. Legenda Adriana Zanotto